Alciune Paredão Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Com parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Perfeição Para mim E aí